O Domingo Dia das Mães não atraiu um grande público no Dolivar Lavarda. Enquadra o Pato futsal buscando a segunda vitória na Liga Nacional e o Cascavel, atual campeão, querendo voltar à parte de cima da tabela. A iniciativa de jogo foi do time visitante. O goleiro Dudu começou a ter trabalho. Aos poucos, o Pato equilibrou o jogo e tentou o gol, mas na meta do Cascavel tinha o goleiro Deivão. O tempo foi passando e, apesar das chances, o placar seguia zerado. Nos minutos finais, o Cascavel teve um tiro livre. Carlão parou na defesa de Dudu. Mas logo depois, 35 segundos, Deivão bateu de longe. Ela desviou em André e Hernandes tirou do goleiro Dudu. 1 a 0, Cascavel. Placar do primeiro tempo. Na segunda etapa, o Pato partiu para o ataque. Neste lance, Deivão salvou o Cascavel sentando em cima da bola. O Pato tentava, mas ela parava na defesa cascavelense. Com o tempo passando, o torcedor ficou nervoso. E em quadra, os jogadores, apesar do esforço, não passavam pela defesa do Cascavel. No minuto final, bola perdida no ataque. E Deivão, nome do jogo, mandou de longe para fechar em 2 a 0, Cascavel. O Cascavel sobe para o terceiro lugar na tabela. O Pato ocupa a 19ª posição. É uma situação complicada. A equipe como o Pato, bicampeão da Liga Nacional, não pode ficar na situação. Mas a gente tem jogadores experientes que nessa hora tem que dar um apoio, um suporte. A gente sabe do potencial de cada um. Não adianta a gente ficar achando culpado, não adianta a gente achar que está tudo errado. A gente vem de um jogo muito bom lá em Sorocaba. E hoje a gente não fez um mau jogo. A gente pegou uma excelente equipe, o Cascavel. Não é à toa que é campeão da Liga Nacional e campeão do Paranaense. Mas não é desculpa. A gente tem ganho dentro de casa. A gente vem sofrendo para ganhar pontos dentro de casa. Mas a gente está vendo que é o começo da Liga, mas a gente não pode deixar isso para o rápido final. Porque a gente sabe que a pressão aumenta e as coisas começam a não acontecer. Então a gente tem que trabalhar bastante. Porque no próximo jogo a gente tem que fazer de tudo para buscar pontos fora.